Bem-vindos aí sétimo ano a mais um vídeo aula estamos aí na nossa sexta-feira finalizando a nossa primeira semana de aula espero aí que essa primeira semana de aula tenha sido bem produtiva bem inspiradora né para que a gente possa ir manter o ritmo do nosso estudo durante o ano de dois mil e vinte e um e dando a continuidade ao assunto da nossa última vídeo-aula na qual nós falamos aí sobre as camadas do nosso planeta hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto falando sobre a classificação das rochas segundo a sua origem ou seja vamos aprender a classificar as rochas dependendo da forma como elas se originaram então as rochas elas se formam de processos distintos que ocorrem na nossa crosta terrestre resultando então em propriedades diferentes e aí dentre essas propriedades nós podemos ressaltar a composição química ou seja os elementos que a formam a sua cor se elas são mais ou menos existentes que nós classificamos como dureza dentre outras por isso podemos classificá-las conforme a sua origem em vou até marcar aqui dependendo da origem né que é de uma rocha ela vai ser classificada em magmáticas ou ígneas podem também ser chamadas de metamórficas ou sedimentares então recapitulando magmáticas que também podem ser chamadas de ígneas metamórficas e sedimentares essa aí vai ser as três classificações que nós iremos aplicar as rochas dependendo de que forma elas se originaram então vamos começar a falar sobre as rochas magmáticas como nós vimos na nossa aula anterior a crosta terrestre formou-se devido ao resfriamento de um material fluido chamado magma que aí por conta desse resfriamento se solidificou esse processo deu origem às primeiras rochas da nossa crosta terrestre as rochas magmáticas a partir das quais derivaram outros tipos de rocha nem todas as rochas ígneas originaram-se do mesmo processo algumas delas resultaram do resfriamento do magma que ocorreu no interior né na parte interna da nossa crosta terrestre a estas nós chamamos de nós damos o nome de intrusivas exemplo aí de rochas magmáticas intrusivas nós podemos citar o granito por outro lado estudamos que o magma pode ser expelido do interior da nossa crosta terrestre por meio de fendas na nossa superfície as rochas resultantes aí do resfriamento desse material que foi expelido durante as erupções vulcânicas nós damos o nome de extrusivas então rochas magmáticas extrusivas nós podemos aí citar como exemplos o basalto e a pedra pomes que mais à frente a gente vai ver uma imagem dessa pedra pomes por conta das características que ela apresenta falando aí de intrusivas que é o granito o granito ele tem na sua composição minerais como o quartzo, a mica e o feodispato apesar de ser uma rocha muito dura é possível que se trabalhe sobre ela por isso o granito ele é muito utilizado aí nas construções civis ele é uma pedra muito bonita então ela é muito utilizada aí nas construções para embelezar aí essas construções já no caso aí do basalto tem na sua composição grande número de minerais como a algita, a magnetita e o quartzo já aí o basalto ele é muito utilizado na fabricação de asfalto já a pedra pomes por ser espuma de lava solidificada apresenta grande porosidade essa rocha apresenta propriedades abrasivas ou seja, ela é capaz de provocar polimento em superfícies por meio da fricção por isso ela é bastante encontrada em produtos odontológicos e na área estética entra na composição também de produtos de função esfoliante então essa aí é a imagem da pedra pomes com certeza você já deve ter visto aí sua mãe ou seu pai esfregando essa pedra no solado do pé que é justamente ali para tirar as células mortas então ela é bastante utilizada aí na esfoliação da pele e aí dando aí continuidade a nossa aula vamos aí para uma curiosidade você sabia que em virtude do processo de formação as rochas sedimentares elas podem abrigar entre as suas camadas restos ou vestígios de seres que habitaram a terra no nosso passado esses materiais são aí denominados fósseis e apresentam inestimável valor para a ciência porque é graças à origem dos fósseis que nós podemos comprovar por exemplo, que algumas espécies sofreram um processo evolutivo dentre outros então a imagem que vocês estão vendo aí é o fóssil de um dinossauro então os fósseis só vão ser encontrados em rochas sedimentares então agora nós vamos aí relembrar o que é uma rocha sedimentar digo relembrar para que vocês não esqueçam que esse assunto que nós estamos aí estudando na realidade é uma revisão do que foi visto por vocês no ano passado então vamos aí para as rochas sedimentares elas são rochas compostas de fragmentos de outras rochas e de matéria orgânica que por meio da ação física do vento, da chuva, do gelo e da temperatura foram se sedimentando e se organizando em forma de extratos ou camadas enquanto as rochas magmáticas resultam do processo ocorrido no interior da crosta terrestre as sedimentares resultam de processos externos que provocam aí a degradação de rochas mais antigas será que você já parou para observar como o muro de uma casa sofre mais desgaste que as suas paredes internas? isso acontece porque o muro vai estar exposto à ação das chuvas as temperaturas de outros agentes que com o tempo ali vão alterando a sua cor ou mesmo a sua estrutura então a mesma coisa acontece com as rochas então as rochas sedimentares é um conjunto de fatores que provocam aí a sua formação então que fatores vão ser esses que acabam aí contribuindo para a formação das rochas sedimentares? então vamos lá citar nós temos aí a chuva, o vento, as ondas do mar que vão aí desgastando a superfície das rochas e desagregando-as em partículas menores o que nós chamamos de intemperismo e o que é o intemperismo? é o conjunto de processos físicos, químicos ou biológicos que provocam a desintegração das rochas ou seja, vão partindo essas rochas em pedaços menores essas partículas vão ser carregadas pelas águas das chuvas e de rios ou até mesmo pela ação do vento o que nós chamamos de erosão acumuladas em regiões com desníveis essas partículas vão se depositando em camadas horizontais processo no qual nós chamamos de deposição essas camadas unem-se tanto pela ação da água que preenche espaços como uma espécie de cimento quando pela própria pressão que uma partícula acaba exercendo sobre a outra então nesse processo nós damos o nome de sedimentação por isso que o nome dessa rocha é rocha sedimentar podemos então citar como exemplo de rochas sedimentares o arenito, o calcário, argilito e o carvão mineral o arenito é formado pela compactação de areia e é utilizado na construção civil já o calcário possibilita a obtenção de cal e cimento o carvão mineral surge pelo acúmulo de restos minerais e vegetais fossilizados e é usado principalmente como combustível sólido nos altos fornos das siderúrgicas e o argilito pode ser utilizado na construção civil pois permite a fabricação de tijolos, telhas e azulejos no artesanato, a argila é a matéria-prima para a construção de vasos e porcelanas assim, quando se pega a argila é possível moldá-la na forma desejada e depois aquecê-la em fornalhas para a confecção das porcelanas terceira classificação são as rochas metamórficas com certeza vocês já ouviram a expressão metamorfose então qual é a ideia da metamorfose? por exemplo, as borboletas sofrem esse processo no início elas são ovos que viram larvas e aí dão origem às lagartas e aí posteriormente essas lagartas formam casulos e dos casulos saem as borboletas então isso é um processo de metamorfose ao ser, no caso é a borboleta vai sofrendo várias modificações tanto na estrutura como nas características então a mesma coisa vai acontecer com as rochas metamórficas pois elas surgem da transformação de rochas sedimentares ou magmáticas devido ao aumento da pressão e da temperatura como o próprio nome sugere a uma metamorfose ou seja, uma transformação mas todas as rochas que descrevemos até aqui não resultam de transformações também lava em rocha frações, fragmentos de rochas em uma nova rocha então no caso das rochas metamórficas a temperatura e a pressão também alteram de forma definitiva suas propriedades ou seja, suas características a nova rocha surge, portanto com a composição e as propriedades diferentes daquelas que a originaram pela reorganização dos minerais que as formam isso acontece de forma similar ao preparo de uma receita quando levamos ao fogo um conjunto de ingredientes ao final do processo de preparo não temos mais aqueles ingredientes e sim uma substância completamente nova com cor, consistência e aromas diferentes das que apresentavam os componentes de forma isolada a temperatura e a pressão também fazem isso com as rochas podem alterar a sua cor, a sua resistência entre outras características e aí como exemplo de rochas metamórficas nós temos o xisto, o mármore, a ardosia e etc então falando aí um pouquinho sobre algumas rochas metamórficas o xisto facilita a localização de jazidas de petróleo olha que interessante, aposto que ninguém sabia disso o mármore, de cor cinza azulada ou cinza esverdeada é utilizado assim como granito na decoração de ambientes e a ardosia originária do argilito pode ser encontrada em diversas cores como preta, rosa, branca ou esverdeada e quando lapidadas são utilizadas em construções e aí para finalizar a videoaula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o ciclo das rochas como assim professor, as rochas tem ciclo? tem sim assim como o ciclo da água as rochas também passam por um ciclo então conforme você pode perceber embora as rochas tenham origens diversas elas passam por vários processos que ao longo do tempo provocam transformações desse modo, um tipo de rocha pode transformar-se em outro e aí a gente vai observar isso no nosso esquema aqui a seguir nós temos aqui o magma que quando esfria sofre um processo de solidificação formando as rochas magmáticas ou ígneas essas rochas magmáticas pela ação do intemperismo das erosões, da decomposição acabam formando sedimentos esses sedimentos vão dar origem às rochas sedimentares as rochas sedimentares quando colocadas sobre grandes temperaturas e forte pressão acabam dando origem às rochas metamórficas no metamorfismo mas olha que interessante quando essa rocha metamórfica é colocada sobre altas temperaturas temperaturas realmente muito elevadas sofre um processo de fusão voltando aí a ser magma que quando sofre um processo de resfriamento transforma-se nas magmáticas mas olha só quando essas rochas magmáticas são colocadas sobre fortes pressões e temperaturas elas podem dar origem às rochas metamórficas então a gente está vendo aí esse ciclo eterno de constantes transformações então esse aí é o ciclo das rochas e para não fugirmos aí da nossa regra tem lá a atividadezinha proposta para vocês no nosso classroom então essa atividade ela está exclusivamente proposta para vocês na nossa sala virtual não adianta ir na escola atrás dessa atividade porque ela não está disponível para a escola repassar para vocês entrem na nossa sala virtual e peguem a nossa atividade de lá copiem essa atividade do caderno resolvam, tirem aí fotos e me enviem então quem estiver no 100% no presencial sempre vai estar realizando o devolutivo das atividades dessa forma tira foto da atividade e me envia em anexo lá no nosso ambiente virtual da nossa sala do class bom final de semana a todos e até a nossa próxima videoaula